Na padaria É um embaraço Vamos fugir Pelas estradas da paixão Entre críticas Seremos a nossa canção Amor proibido Mas é nosso desejo Juntos livres Que o mundo não compreende Sob o luar Eles traçam seu caminho A fé no amor Mais forte que o desalinho Entre farinhas e preços Encontram o abrigo Nas estrelas Vamos fugir Pelas estradas da paixão Entre críticas Seremos a nossa canção Amor proibido Amor proibido Mas é nosso desejo Amor proibido Mas é nosso desejo Juntos livres Amor proibido Amor proibido É um embaraço É um embaraço Amor proibido É um embaraço É um embaraço Sob o luar, eles traçam seu caminho A fé no amor, mais forte que o desalinho Entre farinhas e preços, encontram o abrigo Nas estrelas Vamos fugir pelas estradas da caixão Entre criticar, seremos a nossa canção Amor proibido, mas é nosso desejo Juntos livres que o mundo não compreende Vamos fugir pelas estradas da caixão Entre criticar, seremos a nossa canção Amor proibido, mas é nosso desejo Juntos livres que o mundo não compreende Na padaria Na padaria Júlio sonha alto No mercado Gabriela em seu encanto Dois corações Em um mesmo compasso Em um mesmo compasso Mas o mundo nos separa É um embaraço Vamos fugir, vamos fugir Vamos fugir pelas estradas da caixão Entre criticar, seremos a nossa canção Amor proibida Amor proibido, mas é nosso desejo Juntos livres que o mundo não compreende Sob o mundo não compreende Sob o luar Eles traçam seu caminho A fé no amor Mais forte, mais forte, mais forte que o desalinho Entre farinhas e preços Amor proibidos Encontram abrigo Nas estrelas Vamos fugir pelas estradas da caixão Entre criticar, seremos a nossa canção Entre criticar, seremos a nossa canção Amor proibido, mas é nosso desejo Juntos livres que o mundo não compreende Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir pelas estradas da caixão Entre criticar, seremos a nossa canção Amor proibido, mas é nosso desejo Juntos livres que o mundo não compreende Na padaria, Júlio sonha alto No mercado, Gabriela em seu encanto Dois corações em um mesmo compasso Mas o mundo nos separa, é um embaraço Vamos fugir pelas estradas da caixão Entre criticar, seremos a nossa canção Amor proibido, mas é nosso desejo Juntos livres que o mundo não compreende Sob o luar, eles traçam seu caminho A fé no amor, mais forte que o desalinho Entre farinhas e preços Encontra um abrigo Nas estrelas Vamos fugir pelas estradas da caixão Entre criticar, seremos a nossa canção Amor proibido, mas é nosso desejo Juntos livres que o mundo não compreende 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 Na padaria, Júlio sonha alto No mercado, Gabriela em seu encanto Dois corações em um mesmo compasso Mas o mundo nos separa É um embaraço Vamos fugir pelas estradas da caixão Entre criticar, seremos a nossa canção E a nossa canção E a nossa canção É um embaraço O mundo não compreende E a nossa canção Obrigado.